Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com todos. Sejam bem-vindos ao canal da Premier. Você que vem pela primeira vez. Nós somos uma das maiores empresas de engenharia eletroeletrônica e tecnologia da informação do Brasil. Com uma infraestrutura que atende toda a gama de serviços de TI há 24 anos. Estamos aqui para lhe atender. Hoje eu vou falar com você que está aí do outro lado da internet. A gente tem recebido muitas solicitações de suporte técnico remoto. Ah, professor, o que é o suporte técnico remoto? Bom, permitam-me que eu me apresente. Meu nome é Luiz Fábio. Eu estudei desde os primórdios da eletrônica. E a nossa empresa aqui, a Premier, ela tem 24 anos no mercado. Nós somos líderes no Brasil na área de manutenção. Nós temos mais de 195 mil clientes atendidos no país, com mais de 196 milhões de visualizações na internet. O nosso trabalho é referência no mundo inteiro. Nós temos artigos publicados em diversos países. E nós viemos da área de engenharia. Então, a gente estudou eletrônica desde os primórdios, quando ainda era curso técnico em eletrônica. Depois partimos para o curso de engenharia eletrônica. Fomos estudar ciências da computação, tecnologia em eletrônica e sistemas microprocessados. Depois fomos estudar processos gerenciais, administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Sou formado na área de direito. Tem muitos alunos aqui meus, professores, colegas da UAB que participam também do nosso trabalho. E a nossa empresa aqui, ela é uma empresa familiar. Tem muitos filhos que trabalham com a gente, assim como alguns de vocês. Eu ralei muito. Fiz mestrado na China, fiquei uns três anos lá também. Tem filhos que trabalham aqui conosco, a empresa. E a nossa prestação de serviços aqui, ela é uma prestação de serviços muito séria, muito íntegra. E a gente tem atendido ao longo desses 24 anos aí. A nossa empresa, na verdade, ela é um braço. Nós trabalhamos em empresas, em grandes empresas, como Vale do Rio Doce, Compac, que hoje é HP. Trabalhamos na Nova Data, eu fui diretor de engenharia da Nova Data por mais de seis anos. Trabalhamos na Intel, eu fui diretor de software da Intel, a divisão de software da Intel, que era a LANDESC. Nós temos diversos trabalhos aí na área de gerenciamento remoto, desenvolvimento de software, enfim. Nossa especialidade é realmente engenharia de hardware aqui para vocês. E nós temos um processo de suporte técnico remoto que eu consigo lhe atender em qualquer lugar do mundo. Então eu faço um chamado remoto, você está com um problema na sua máquina, desde que a sua máquina esteja ligando, tá? É bom que seja feita essa ressalva. Se sua máquina não estiver ligando, você tem que mandar para a gente via Correios. Eu não consigo acessar remotamente sua máquina sem que ela esteja ligando. Vocês podem ver todos esses vídeos nossos aqui no canal da Premier. Nós ficamos no Facebook 24 horas aí. E temos diversos vídeos. Esses vídeos são feitos com muito carinho. Nós temos um cúnio social também. A gente ajuda muito os outros alunos que estão aprendendo uma profissão. Alunos de escola técnica. A gente tem alunos aqui da universidade. Alunos de institutos federais. E toda essa bagagem que nós aprendemos ao longo desses 30 anos aí de experiência e maturidade, passando por essas grandes empresas, a Premier nasceu lá dentro. Então é uma empresa que a gente nasceu dentro da universidade. E a gente está aqui para ajudar exatamente, retribuir esse trabalho todo que a gente aprendeu lá na China e no Japão também. Nós ficamos um tempo na China, um tempo no Japão, um tempo nos Estados Unidos. Já atravessamos cinco continentes. Sou pai de sete filhos, assim como muitos de vocês. Então isso aqui é um trabalho muito sério. A gente faz com muita honra, com muita propriedade. E a nossa intenção aqui é atender. Então se você está com um problema aí e não tem como enviar essa máquina, a gente pode atender você remotamente com esse serviço que a gente tem aqui, que é um serviço de suporte remoto. Eu entro na sua máquina remotamente e isso você me permite com uma senha, você me passa essa senha previamente, a gente acessa a sua máquina remotamente, faz o suporte remoto lá e resolve. E eu vou fazer uma sessão de suporte remoto aqui ao vivo para você ver como que é isso no dia a dia. Então a gente vai abrir uma sessão aqui bem rápido e vamos acessar uma máquina de um cliente remotamente que não está aqui em Brasília, ele está em outro lugar do Brasil, ele está em São Paulo, a gente vai acessar lá, mas ele está acessando de qualquer lugar. Então eu entro com essa senha aqui, você me passa e consigo estabelecer, pronto, aqui está a máquina lá. Então essa aqui é a máquina do usuário, como se fosse a sua máquina. Então aqui eu consigo acessar tudo que tem na máquina dele e obviamente é um procedimento que é feito com muita confiabilidade, a gente faz com muita preocupação de resolver o problema que está lá e não piorar. Então aqui eu consigo ter acesso a todos os dados, ao HD dele, a forma como essa máquina está lá, o HD dele está com vermelho aqui, está muito cheio esse HD. Então a gente vai trabalhar para diminuir esse espaço em HD, ou seja, toda a iniciativa que a gente vai ter agora de resolver o problema que está acontecendo com a máquina dele, no caso aqui a máquina dele está completamente travada, está muito lento lá, isso tudo a gente resolve remotamente. Então a gente vai verificar as configurações, o gerenciamento de performance dessa máquina, como que há a ventilação dessa máquina, os componentes, processador, memória, HD, o gerenciador de dispositivos, toda uma medição de performance, antivírus, antispywares, se está com propaganda, isso aí tudo a gente consegue resolver remotamente. Então ao invés dele ter que mandar essa placa para cá, mandar esse notebook para cá, a gente está acessando aqui. E vai resolver em uma hora, não mais tardar, em duas horas a gente consegue resolver o problema dele aqui. Isso é muito prático e fica muito barato para você, porque ao invés de você ter que gastar muito mais com o envio da máquina, a gente cobra somente essa taxa de suporte remoto, que é uma taxa simbólica aí. Você vai pagar um valor muito baixo comparado ao valor que você pagaria tendo que mandar a máquina para a gente. E o mais importante, é um suporte 24 horas, a gente resolve agora. Então você não vai ter que esperar aí 3, 4 dias para o seu problema e nem vai ficar parado. A gente consegue resolver daqui, vai fazer a manutenção preventiva remota, verificando quais são os componentes, softwares que estão com problema e vamos conseguir resolver o problema. É importantíssimo que vocês tenham isso em mente. Muitos dos problemas que acontecem hoje no dia a dia do usuário, a gente consegue resolver remotamente. E com essa sessão de suporte remoto, nós conseguimos resolver isso bem rapidamente. Óbvio que nem todos os problemas nós vamos conseguir resolver, mas a inserção você só paga se a gente conseguir resolver. Fique bem claro, a gente não cobra se a gente não conseguiu resolver. A gente faz a inserção, acessa remotamente e resolve o seu problema daqui. Tá bom? Bom, pessoal, qualquer vídeo nosso do canal da Premiere está disponível para vocês aqui. Nós atendemos Macbooks, Notebooks, iPads, smartphones de qualquer marca, drones, TVs, celulares de qualquer marca. Temos troca de vidro original, tá aí disponível para vocês olharem. Temos maquinário aqui para fazer rebailing, BGA, refurbished, reflow. Em qualquer dispositivo eletrônico, iMacs de 2006 a 2018, Macbooks, Macbook Pro, Macbook Air, Apple Watch, trocamos o vidro original, drones da DJI, drones da MI, drones da Intel, GoPro, TVs, Notebooks, Ultrabooks, iPads, iPhones, qualquer problema. Nossa empresa é especializada nessa área de manutenção e reparo eletroeletrônico. Nós já fizemos mais de 300 mil acessos remotos como esse que eu acabei de fazer para você. Então pode ficar tranquilo que você está trabalhando com gente honesta. A gente vai resolver o seu problema bem rapidamente para você não ter problema no dia a dia. E o nosso slogan, que a gente sempre comenta com vocês, você já sabe, né? Deu defeito, manchou, molhou, travou, parou ou caiu no chão. Desde 1994, a Premier é a solução. Para solicitar esse acesso remoto nosso aqui é só chamar a gente na página aí 24 horas ou via WhatsApp. E a gente já acessa a sua máquina remotamente e já resolve o problema que está acontecendo aí no seu escritório, na sua casa, no seu dia a dia, na sua escola, no seu trabalho. Tá bom? Muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus, paz e bem.